Música Pois não real vos entregou o rei A voz volta do céu Corajosos, pois em tudo defendei Marchando para os céus Com valor, valor, sem demor Com Cristo, quanto vai sofrer Vem ao perguer o seu perdão Vem sempre até morrer Descomado já os velhos batalhantes Do grande usurpador Declarai-nos hoje, bravos campeões Amantes sem temor Com valor, valor, sem demor Com Cristo, quanto vai sofrer Vem ao perguer o seu perdão Vem sempre até morrer Vem sempre até morrer Vem ao perguer o seu perdão Vem sempre até morrer Pois sejamos todos a Jesus Vem sempre até morrer Vem sempre até morrer Vem sempre até morrer Se lhe sempre até morrer Era para a igreja cantar conosco E iremos cantar agora uma música Darpa Cristã 212 Darpa Cristã Os guerreiros se preparam E eu sei que muita gente Muitos irmãos conhecem essa Essa canção E irá cantar conosco Amém? 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 Eu quero estar com Cristo Quando a luta se trava No lance entre Cristo Na frente me encontrar Até que eu possa ter na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Entre o batalhão de Cristo Prosseguindo a partir Não os fez com que valor Combatei contra o mal Pode suplicar dormindo Mesmo vacilante Quanto a data O mundo Atene Eu quero estar com Cristo Quando a luta se trava No lance entre Cristo Na frente me encontrar Até que eu possa ter na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Para me esprete Onde Deus vai me encontrar Onde Deus vai me encontrar Para me esprelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Eu quero estar com Cristo Onde Deus vai me encontrar E o Senhor Eu quero estar com Cristo Quando a luta se trava Do lance que crente estou Na frente me encontrar Até em teus costas Chega a glória Te alegrando da vitória Onde Deus vai te coroar A perrecha é tremenda Torna-se reivindar Mas são corpos dos soldados Para batalhar Homem, libertar as mortes Almas oprimidas De quem for ir outro A que é grata Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar Do lance que crente estou Na frente me encontrar Pra até que eu possa Ter mais glória Te alegrando da vitória Onde Deus vai te coroar Eu quero estar com Cristo Obrigado.